Vai pra onde eu moro em frente, casa minha Eu só vou chamar a cor de uma varelinha Ela é a sua roupa que me faz, eu não entendo Mas ela sai, eu não entendo a sua linha Aí eu fico vendo o final da minha rainha Vendo o meu quarto da sala e vou sair da casinha Pego na mão dela e ela perde a minha Eu me enxergo, minha voz vai me enxergo Eu me enxergo, minha voz vai me enxergo Eu me enxergo, minha voz vai me enxergo Quem tá passando o show é o vice-domão de um pitouro Senhor Nadão Esse porrão aí tá pedindo Vamos no começo do show Que você toque o porrão pra eles dançarem Vamos lá